Na ensolarada tarde de sábado, decidi fazer uma viagem no tempo, não usando uma máquina, mas sim meu querido Atari 2600. O aroma do café fresco pairava no ar enquanto eu me preparava para uma sessão nostálgica de jogos. Mas desta vez, em vez de contar as histórias comuns sobre os videogames antigos, vou compartilhar uma história diferente com vocês. O Atari 2600, lançado em 1977, foi um dos primeiros consoles de videogame a chegar às casas de milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto muitos de nós lembramos dos clássicos como Pac-Man e Space Invaders, meu Atari tem uma história única. Este não é um Atari 2600 comum, é o mesmo que meu pai comprou na década de 1980. Foi com este console que ele e meus tios passaram horas de diversão juntos. Muitos dos cartuchos têm anotações manuscritas, datas e até mesmo os nomes dos jogadores que competiram. Cada arranhão e marca conta uma história de aventuras passadas. Hoje, meu pai não joga mais, mas o Atari permanece como um elo entre gerações. Ligar o console é como abrir um portal para o passado, onde meu pai era o jogador, e eu, apenas um espectador curioso. Às vezes, o passado se funde com o presente, e jogamos juntos, rindo das limitações gráficas e sonoras da época. Aqui está a pergunta para vocês, inscritos, qual é a sua história mais preciosa sobre o Atari 2600? Quais memórias ou laços familiares estão associados a esse icônico console de videogame? Compartilhe conosco nos comentários, porque, afinal, os videogames são muito mais do que apenas pixels na tela. Eles são veículos para as nossas memórias e histórias. Aqui estão algumas curiosidades sobre o Atari 2600 para acompanhar o seu café da tarde retro. Início da revolução dos videogames, o Atari 2600 foi lançado em 1977 e é frequentemente considerado o primeiro console de videogame bem-sucedido. Ele ajudou a iniciar a revolução dos videogames em casa. Diversidade de títulos, durante sua vida útil, o Atari 2600 viu o lançamento de centenas de jogos, cobrindo uma ampla variedade de gêneros, desde jogos de tiro até jogos de aventura. Pac-Man problemático Um dos títulos mais famosos do Atari 2600 é Pac-Man. No entanto, a versão do jogo para o console era notoriamente diferente e muito inferior à versão de fliperama, o que levou a críticas negativas. ETO extraterrestre O jogo BTD extraterrestrial para o Atari 2600 é frequentemente citado como um dos piores jogos da história dos videogames. A falta de qualidade e a superprodução do jogo resultaram em um grande prejuízo financeiro para o Atari. Joystick cônico O joystick do Atari 2600, com apenas um botão e uma alavanca de controle simples, tornou-se icônico e é frequentemente associado aos videogames da década de 1980. A origem do easter egg, o criador do Atari 2600, Warren Robinette, incluiu o primeiro easter egg conhecido em um jogo de videogame. Ele escondeu seu nome em um canto secreto do jogo Adventure, inaugurando uma tradição que continua até hoje. Problema do overproduction Em meados da década de 1980, a Atari produziu uma quantidade excessiva de consoles e jogos, levando ao mercado de games a um colapso que resultou em uma grande crise na indústria de videogames. Longevidade E surpreendentemente, o Atari 2600 teve uma vida útil notável. Foi produzido por mais de uma década, até 1992, quando finalmente foi descontinuado. Retorno à popularidade e mesmo após sua descontinuação, o Atari 2600 conheceu um renascimento entre colecionadores e entusiastas de videogames retro. Muitos ainda desfrutam dos clássicos do Atari. Parte da cultura pop, o Atari 2600 deixou uma marca indelével na cultura pop. Aparições em filmes, programas de TV e referências em músicas destacam a importância duradoura deste console. Agora, enquanto desfruta do seu café da tarde, você tem algumas curiosidades fascinantes para compartilhar com amigos e familiares sobre o icônico Atari 2600 e sua influência na história dos videogames.